Fala, Tanaka! Será que está vindo a grande crise aí? Será que ela já está batendo na porta e a gente nem está escutando? Tá ligado? Quando você está no quarto do fundo, o pessoal chama o Manin lá na porta e a gente nem ouve. Será que está acontecendo isso e a gente nem se ligou? Porque os grandes investidores já têm feito os movimentos nesse sentido. Vou trazer para vocês hoje mais um caso que está acontecendo nesse mundão todo de grandes investidores e principalmente o maior investidor de todos. O Warren Buffett, o velho idioma, que o japonês já foi na casa dele tomar um café e ele não me recebeu, mas eu fui lá, até fiz minha parte. Por quê? Ele tem feito alguns movimentos, está deixando o pessoal de ouvre ele em pé, de olho aberto. Será que você abriu o seu olho aí? Vou mostrar para vocês aqui e agora. Muito embora a grande frase do Warren Buffett, mesmo tendo lema de que o melhor prazo de manter uma ação é para sempre. Ele sempre seguiu o buy and hold, compra e segura forevermente, mas o que ele tem feito é um pouquinho diferente do que ele falou na prática agora. Obviamente que esses movimentos ele já fez algumas vezes, mas dessa vez está demasiado, está demais, está na cão. E agora a gente vai ver, por exemplo, o que o pessoal lá de fora, inclusive, está tenso, está na cão. Olha aqui, ó. Does Warren Buffett know something that we don't? O que ele sabe que a gente não sabe, na verdade? O que ele já está olhando lá na frente e a gente nem sentiu o cheiro da... Será que ele está vendo o trem, vendo lá do nosso fim do túnel para arregaçar nós, está na cão? Eu não sei. E aí o pessoal sempre pergunta aqui, why was Warren Buffett been selling so many stocks? Por que ele está vendendo uma ação bagará? E é isso que ele está fazendo, tanto é que aqui no Brasil já estão chamando ele de vendedor em série. O cara que sempre foi visto como um maior comprador, o exemplo de buy and hold, está vendendo. Será que ele está certo? Será que ele está errado? O que está acontecendo, tá na cão? E aí esse fato também tem chamado a atenção, inclusive, do povo lá de fora e aí já estão começando a questionar o Vein. Falando, mano, será que o Vein já errou a mão? Será que ele está birulei, pichuruc, birulei? Porque ele também vendeu recentemente as ações da Nubankzinha, enquanto a Nucilasca, ele está tomando a coquinha dele aqui, como sempre, na perenidade, está na cão. Ele fez a Nubank cair 4%, para vocês terem uma ideia, mas a Nubank não é, obviamente, a maior surpresa das vendas do Warren Buffett, porque a Nubankzinha tinha só uma querelazinha e, obviamente, ganhou muito dinheiro, já que a Nubank vinha batendo as máximas históricas. E ele foi lá e falou, vendeu mesmo, está na cão. E aí o que o povo está falando agora é questionando novamente o que será que aconteceu, né? Será que é alguma crise? Será que é sucessão, movimentação de Warren Buffett, gera especulação sobre o futuro da Berkshire Hathaway, que é a empresa que o Warren Buffett faz seus investimentos, né? Inclusive, dá para você investir nela tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos. Se você precisar de ajuda só com os Estados Unidos, tem aqui um link de troca de assessoria da Avenue, tá bom? Para a gente te ajudar lá nos Estados Unidos também é só fazer a troca e minha equipe chama vocês aí. E aí o que está acontecendo de errado, será, né, velho? Todo mundo está se questionando. Será que dessa vez o Warren Buffett está errado, tá na cão? Vou mostrar algumas movimentações dele e o que aconteceu depois, né? Entre os dias 3 e 4 de setembro, por exemplo, ele vendeu quase todas as ações que ele tinha do Bank of America. O bofa, tá na cão. E aí, obviamente, é que ele errou. Hoje, né, como eu sempre trago para vocês aqui, os investimentos você sempre olha em janelas, né? Será que ele errou dessa vez? Só que na frente a gente vai falar, mano, ele estava certo, ele já tinha vendido, já sabia o que ia acontecer. E a gente estava falando que o velho errou. O velho será que erra, tá na cão? Então, aqui, as ações já subiram 14%, muito impulsionada pela vitória do Donald Trump, que pode ser bom e pode ser ruim para o mercado financeiro, como todo mundo sabe. E aqui também a grande surpresa sempre é quando ele vende as ações da Apple. Ele já tinha feito isso no primeiro semestre e agora vendeu muito mais ações junto com a Nuzinha, tá na cão? Aqui, ó, entre agosto e 30 de agosto, 28 e 30 de agosto, ele também tinha vendido um montão das ações da Apple, tá na cão? E aqui, ó, eu mostro para vocês também daqui para cá, ó, Flau. Teoricamente, ele também errou em 26% nessa janela, como eu disse para vocês, tá na cão? E aí, o que ele tem feito com o caixa, que tem chamado muita atenção, é isso aqui, ó. A Berkshire, no dia 5 de junho, ele já tinha mais de 3% de todo o tesouro americano. Depois, ele fez novas vendas e já acumulava mais tesouros do que o tesouro americano, tá na cão? Então, ó, a Berkshire Hathaway ainda tem mais tesouros de curto prazo do que o tesouro americano, as famosas T-Bells. Ele tá investindo um montão. E aí, o que chamou bastante atenção, novamente, é que ele não tá fazendo movimentos muito bruscos, não, tá na cão? Tá só esperando perenemente, ó. Ele já acumulou 1.8 trilhões de caixa. E o que que isso significa, tá na cão? É basicamente aqui, seis vezes mais do que Itaú. É quase 261, vamos botar 300 aqui também. Dá umas seis vezes também o valor de mercado de varizinha. E da Petrobras dá umas três vezes e burduada, tá na cão? Quase quatro vezes a mais do que o valor de mercado da Petrobras. É surreal a quantidade de caixa que ele tem, né? E o que que quer dizer isso, né? Quer dizer que ele tá errado? Não. Por enquanto, ele tá perdendo dinheiro, já que as ações, como eu disse pra vocês, elas subiram. Mas se você tiver uma taxa de juros alta, como nos Estados Unidos nunca tiveram, como aqui no Brasil, a gente tá tendo também recordes novamente de taxa de juros e deve fechar aí o ano, que vem a quase 13, como todo mundo tem previsto no mercado. Então, de fato, hoje o Warren Buffett tá perdendo dinheiro. Mas também, como eu falo, deixar o dinheiro em caixa hoje não custa muito. Custa oportunidade. Você deixar o seu dinheiro em caixa é muito baixo, já que se você colocar alguma ação que paga dividendos, dificilmente vai superar o da renda fixa, por exemplo, agora que tá pagando, feito uma vaca doida. E pra quem é mais conservador, obviamente se torna um lugar lindo, maravilhoso. Até pra quem é moderado, já tá alocando alguma coisa em crédito privado, em tesouro direto, fazer marcação a mercado, que eu sempre trago pra vocês aqui, se Deus quiser, um dia isso vai acontecer, se o governo e as condições do nosso país deixarem, na verdade. Mas, então, no curto prazo, ele tá perdendo dinheiro, porque o pessoal compara as ações que ele tinha, o quanto subiu e o quanto vai render os títulos do tesouro americano, que inclusive lá estão cortando a taxa de juros. E aí, o que o pessoal fala também aqui, que o Warren Buffett Hathaway sells entire stake em o que é, Brasil? Até CMC, tá vendo aqui, ó? E aqui o pessoal fala que ele errou demais, porque todo mundo olha agora, olhando pra trás. Se liga só nisso aqui, ó. Desde aqui que ele vendeu a inteira posição, olha quanto as ações já subiram, 147%. Lá atrás, e aí eu vou mostrar pra vocês a posição que ele tá tendo agora, que é exatamente essa. Você faz movimentos, obviamente, achando que pode acontecer alguma coisa, um perigo maior, perigo da ruína. E o Warren Buffett nunca se expõe ao perigo da ruína, já que nessa época tava tendo aquela tensão gigantesca da China invadir Taiwan. E aí as ações iriam se lascar, né? TSM. E aí, obviamente, depois veio o boom da inteligência artificial e as ações subiram, feito uma vaca doida. Mas durante um tempão ele teve certo, na verdade. Olha aqui pra onde foram as ações, tá vendo, ó? Então se você olhasse nessa janela aqui e falasse, mano, o Warren Buffett é um gênio, hein? Olha aqui pra onde foram. E depois as ações decolaram novamente. E, obviamente, aí a gente vê que ele errou, teoricamente, né? Essa visão nossa aqui de curto prazo que nós temos. Mas como o véio tem 94 anos, já tem a visão Thundercat Hall além do alcance, nunca dá pra duvidar do véio de Omaha. E o que ele tem comprado no Japão? Então ele vendeu lá, a gente sabe, a Apple, a Nubankzinha, e ele comprou pizza. Todo mundo tava falando que é a Domino's, que você pode comprar na conta da Evan, da Nomad, por DPZ. Então ele investiu 4,549 milhões de dólares, que é nada perto do dinheiro que ele tem em caixa, mas já meteu uma graninha aqui, ó. E meteu também 152 em pool, que é uma empresa que faz todas as coisas de piscina. Então tá vendo como lá nos Estados Unidos é bizarro, né? Você investe até numa guia de piscina e dá dinheiro. Porque lá, com a taxa de juros baixando, é bem provável que o mercado imobiliário comece a reaquecer novamente e já estão se mostrando assim lá nos Estados Unidos. Tanto é que tem vários REITs batendo recordes bastante legais. E aí, obviamente, que ele consegue até fazer esse movimento. Agora, será que é crise? Será que é sucessão, movimentação que ele tá fazendo, né? Que ele tá chamando? Acredito que não é um nem outro. Ele só tá movimentando e esperando, obviamente, notoriamente crise, Tanacão. Que tá vindo aí, segundo ele, ali, ele tá botando na reta. E, obviamente, como eu falei pra vocês também, que se ele mantiver o caixa, hoje em dia tá bastante gostosinho e tá confortável ele segurar o caixa. Eu acredito que não é nenhum nem outro. Mas a grande ansiedade só vai se acabar daqui a três meses. A Berkshire Hathaway, ela vai fazer a sua carta anual, que é sempre esperada pelos investidores, em fevereiro de 2025. E até lá a gente não vai saber qual é a posição que ele tá tendo ou por que ele tá tendo esse tipo de movimentação. E a gente tem que aguardar até lá pra saber. Mas, já adianto pra vocês, se o maior investidor do mundo tá fazendo caixa, por que nós, numeros mortais, não podemos fazer? Obviamente que tem várias situações, né? Tem que tá começando que não dá nem pra fazer caixa. Tem que aportar bonitinho pra carregar a longo prazo, que é o que ele sempre prega, na verdade. Pra você conseguir investir, você vai fazendo aportes constantes ao longo do tempo. E, obviamente, lá na frente, se Deus quiser, amém, vai dar bom também, como cita esse livro aqui, que eu fiz até um vídeo mostrando, né? Psicologia Financeira, do Morgan Houser, que a primeira citação dele é justamente isso. Um faxineiro que foi comprando as ações ao longo do tempo e, no final da vida, tinha 8 milhões de dólares. E ninguém nem tinha ideia. Isso virou um buta case lá nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que, como eu sei emprego, nunca é bom fazer um investimento 100% passivo, a não ser via TF, né? Que aí você pode comprar e ficar mais tranquilo também, que é uma das coisas que o Warren Buffett fala pra investir no SPY, no S&P 500 e deixar lá. Que era isso que ele falou que faria com o dinheiro da mulher dele, por exemplo. Então, no fim do dia, vocês perceberam que, como eu sempre falo, são janelas diferentes, né? Agora, como todo mundo tá achando estranho, que o mercado americano não para de subir e ele, obviamente, tem vendido as ações, não dá pra saber, no fim do dia, qual vai ser o desfecho dessa história, já que a gente sempre enxerga investimentos durante janelas de tempo. Então, a hora ele vai estar certo, a hora ele vai estar errado. O que ele tem feito? Fazendo caixa, Tanacão. E aí, acho que se você tiver condições de fazer caixa, ainda mais aqui no Brasil, acho uma estratégia bastante inteligente de você fazer também. Não precisa colocar todo o portfólio assim, deixando em caixa, bonitinho. Mas, obviamente, uma parte tinha que ser destinada ao caixa, como o Warren Buffett tem feito. e é sempre bom ter caixa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, Tanacão. E pra você aí que gosta de psicologia financeira, quer ficar boizão e o primeiro passo sempre começa tendo um bom livro, é esse aqui, é recomendado. Nesse vídeo aqui que eu fiz pra vocês e também vou deixar aqui do lado pra você que gosta de investir lá nos Estados Unidos, receber dividendos perenes em dólar, aqui tá um vídeo de 5 ETFs e pagam dividendos mensais. Tchau, 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 tchau.